o olá seguidores do canal vitórios por natureza apresentar aqui mais um vídeo aqui para vocês diz que aonde tem um veio de diz aonde tem veio de nipidoto né pelas pedrinhas verdes pode ter diamante né que ela só dá nem em lugar vulcânico mas eu acho que é mesmo olha eu vejo que é o rei de nipidoto encontrei umas peças em pequena olha é aonde se pode se encontrar diamante né olha aí é tanta linha de ferro aí sobe aí vem um veiozinho descendo lá de cima que ela tá com uns 10 metros ou mais mas só que aqui não foi eu cavei não foi a máquina olha aí como é que é só coisas vulcânico aonde tem o ipidoto né pode se encontrar o diamante né que é lugar vulcânico diz a ciência né olha aí ó aqui tudo é epidoto mas só que eu não encontrei ele cristalizado não e nem purozinho mas quem sabe uma hora não dá certo né olha aí e aí o barranco aí ó como é preto aí ó é coisas vulcânico mesmo aqui ó e aonde pode se encontrar o diamante né mas para se encontrar o diamante aqui precisa a fazer que é um processo danado eu não sei como é que vai para se encontrar o diamante um tipo de lugar desse né é que é uma rocha não é aquelas rocha dura olha aí não é aquela rocha duro vocês veem aí ó não é duro e eu não é duro amor não é duro amor e aí e aí ó eu acho que é ferro né não sei que eu tenho que estudar mais não sei que eu posso encontrar o diamante é dentro disso aqui ou é no mesmo veio que que vem descendo aqui eu tô cavando aqui só para analisar aqui mais vocês viram aí alguma coisa vocês podem deixar nos comentários algum palpite que dá certo aqui 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 vocês analisar aí junto comigo diz a ciência né que que aonde tem pidoto tem diamante né olha olha uma ação aí passando bem devagarzinho para vocês verem vocês verem o tipo de material para vocês analisarem junto comigo aqui não é aqui ó não é uma rocha dura que é mole mas eu não sei né que eu ia colar aquela pasta por lá eu vou achar bem de pertinho aí para vocês verem aí ó como é a rocha tem lá em cima tem lá em cima tem dez ou mais dez metros mas e é lembrando bem que não é foi eu cavei né que foi máquina vocês verem aí diz que aonde tem isso aqui tem diamante né indicado também de diamante né pois é isso aí fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau